Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e eu lembro seu nome Mesmo meus dedos me traem, e diz que o céu se eu recome É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não, o sentimento não para, tu vai se assustar Se o amor entre tudo, tudo, naquele momento que eu hoje esperei Você é meu nome, aquele maldito momento até hoje Só você Eu sei o culpado de não ter você Sou eu Esse velho pernilho de armar outra vez É meu Sei não devia dizer de se perdoar Tenho que encontrar você numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequeno Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei e venha atrás Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para com essa lançar Seu amor entre tudo, 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 naquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei o culpado de não ter você Sou eu E esse velho pernilho de amar outra vez É meu É tudo Oi Barbie Oi Ken Vamos dar uma volta? Não Ah, vamos ver o teste Tchau Tchau